O corpo de Gabriel Arthur do Santo Silva, de 18 anos, foi encontrado no Rio do Peixe, entre os distritos de Torreões e Pirapitinga, em Juiz de Fora. O rapaz estava desaparecido desde o último domingo. Gabriel caiu no Rio do Peixe enquanto passava por essa ponte. Eram por volta de 7 da noite. Ele voltava de uma festa em um cavalo, na companhia de um primo de 15 anos, que estava em outro cavalo. Gabriel e o animal caíram neste ponto da ponte, onde está sem mureta. O cavalo foi retirado ainda no domingo. Já Gabriel desapareceu nas águas e morreu afogado. Seu Zé Maria foi um dos primeiros a chegar no local depois do acidente. Estava tudo escuro aqui. Não tinha nada no local. Não tinha ninguém no local. No momento não tinha ninguém no momento. Aí depois que chegou o bombeiro, entendeu? Olhando tudo direitinho, aqui de cima, bateu a lanterna. Só que não pôde e não entrou na água. Lá na noite era tudo muito escuro. Não teve condições de trabalho, de nada. Deu na hora, no momento. Familiares de Gabriel foram chamados e reconheceram o corpo. Gabriel era um menino muito alegre, muito trabalhador. Nos lazer dele, ele gostava de andar de cavalo. Morar na região, andava para tudo quanto é lado de cavalo. E já tinha costume de vir para essa região aqui. E veio para essa festa, né? Infelizmente veio acontecer essa fatalidade. A primeira guarnição que chegou ao local fez algumas buscas já no primeiro dia nas margens, né? E a partir da segunda-feira pela manhã foram iniciadas buscas submersas. Os dois próximos dias, equipes vieram e fizeram os pontos de interesse na região próxima à ponte com técnicas de mergulho. A partir do terceiro dia, as equipes já passaram para a nova estratégia de fazer movimentação de água para ver se o corpo conseguia se soltar de alguma galhada, de algum objeto que ele estivesse preso, né? E hoje a gente continuou com essas técnicas. Na segunda passagem que a gente fez com o barco movimentando a água, o corpo se desprendeu e veio a boiar. Gabriel era natural de Juiz de Fora e morava na comunidade de Toledos, na zona rural. Infelizmente é muita dor e muita saudade, porque ele era um menino muito bom. Então não é filho de qualquer um. Ele tinha uma mãe por ele, uma família por ele.